Oi gente, boa tarde. Bom, esse é só eu. Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque comigo está tudo bem, tá? Bom dia, para quem vai assistir de manhã, boa tarde para quem vai assistir à tarde e boa noite para quem vai assistir à noite, tá? Para quem não me conhece, eu sou Diamante de Calapalo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu só ajeitar aqui a minha câmera. Muitos de vocês estavam perguntando sobre evas medicinais que a gente usa, os banhos de evas, essas coisas que a gente costuma usar na aldeia, né? Tipo assim, a minha mãe, ela é raizeira, tá? Então ela conhece muitas raízes, tá bom? Para quem tem vários problemas de saúde e tudo, né? Que quando, muito tempo atrás, a gente não tinha tanto contato com a civilização, ela usava bastante na gente, né? Que naquela época a gente era criança, tudo, então ela usava bastante. A gente não tinha tanto contato, né? Assim com a civilização. Hoje já tem a Cezay, né? Que trabalha, né? Os indígenas, né? Essas coisas. Mas bora lá. Muitos de vocês estavam perguntando para mim. Vala Diamanta, existe mesmo raízes, né? Que vocês usam na aldeia, né? Sim, gente. Existe. Só deixa eu colocar aqui. Isso, existe, gente. Existe sim. Temos raízes. Temos ervas, né? Que a gente usa. Se você puder, então acompanha esse vídeo até o final. E você vai ver a minha mãe dando banho, né? Numa moça lá que foi para a aldeia procurar. Porque ela disse que estava com uns problemas muito sérios da questão da espiritualidade. Assim, muitos espíritos ruins estavam se aproximando dela. Aí ela foi para a aldeia ver se a minha mãe, assim, afastava esses espíritos ruins, né? Aí ela ficou uma semana lá fazendo um tratamento, né? A minha mãe fez, deu. Espera um momentinho, gente. Aí a minha mãe, a minha mãe deu, né? Uns raízes para ela, vai se afastar, vai ser espíritos ruins, né? Para ela se sentir um pouco mais leve. E aí deu, ela disse que deu, né? Deu os resultados para ela. Ela voltou super bem, mais leve para a aldeia. E esses espíritos pararam de perturbar ela um pouco, né? Aí, desculpa, gente, que o meu filhão está aqui. E aí, tipo, lógico, né? Para você poder fazer um tratamento, é como se você ia para o médico, né? Aí, o que que acontece? Você tem que fazer tratamento. Como se você estivesse na cidade, você vai todo mês ou toda semana para o médico, né? As evasências medicinais, as raízes, também é a mesma coisa, tá, gente? Para poder valer assim, né? Para dar resultado, você tem que também, né? Fazer esses tratamentos semanais, né? Só assim você vai poder tirar as coisas ruins de você. É assim, o que você tem, né? O que você estiver sentindo. Então é isso, gente. É só para vocês entenderem um pouquinho como é que é. Porque a gente estava perguntando se tem, se nós usamos, né? As raízes ou evas, alguma coisa assim para a gente poder se tratar na aldeia. Sim, então a gente usa, tá? Mais uma vez, espera um pouco. Então, a gente tem, existe sim, tá, gente? Inclusive, eu já falei para vocês a questão dos meninos que são todos musculosos. Eles usam raízes na aldeia, né? Arranha, né? Arranha para sair aquela coisa assim, sangue estragado. Aí depois eles passam esse raiz para dar aquela massa muscular, né, gente? Bom, gente, é isso que eu queria explicar um pouquinho para vocês entenderem como é que é. Então, se você puder assistir esse vídeo até o final, porque eu vou estar mostrando para vocês. A moça que foi lá na aldeia, atrás da minha mãe. Então, a minha mãe estava dando um banho de Eva nela. Para ela se sentir leve, para tirar aquela energia ruim, né? Que a gente, todos os dias, a gente tem, a gente tem contato com as pessoas, sabe? Aí vem aquelas vezes energia ruim e é bom para a gente, é bom esse banho para isso, para você se sentir leve, tá? E avastar essa energia ruim de você. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like. Fique à vontade para compartilhar, fique à vontade para comentar, tá bom? E é isso. Não deixa de assistir esse vídeo até o final, tá bom, gente? É isso. E até mais. E é isso. E é isso. E é isso.